BRTT sempre assim, ó Bom dia, treino feito Houve novidade aí, tá pesadão Aí troca, tá o bicho Aí de repente ele Tem problema no pescoço, pô Ele não consegue olhar pra câmera assim não, o BRTT, ó Ele tem um problema que buga, ele só fica assim, ó Então assim, o bicho tem uma cara de mal do caralho, né A gente